Muitas vezes a gente leva em consideração, a gente supõe que as pessoas que convivem com a gente no nosso dia a dia elas realmente nos conhecem e isso é o principal ponto que leva a divergências de expectativa e leva a problemas de relacionamento que por fim fazem com que a gente não atinja os nossos maiores objetivos e esse é o tema da nossa discussão de hoje Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral e criador do método Reprograma em Seu Cérebro e esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograma em Seu Cérebro para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocar ela para funcionar a seu favor e hoje a gente vai falar sobre divergência de expectativa e esse é o talvez maior problema que faz com que a gente tenha diversos desentendimentos ao longo do nosso dia a dia e mais do que isso, faz com que a gente não consiga atingir os nossos objetivos e para eu te dar um simples exemplo aqui, antes da gente entrar no assunto propriamente dito se eu te fizer uma simples pergunta, o que eu espero de você quando você assiste esse vídeo? tem gente que vai me dizer, André, eu imagino que você espera que eu esteja aqui todos os dias pontualmente às 19 horas para assistir ao capítulo diário vai ter gente que vai dizer, André, eu imagino que você espere que eu curta vai ter gente que vai dizer, não, eu espero que você deixe um comentário outros vão dizer, não, compartilhe então eu vou te dizer, antes de qualquer coisa, o que eu realmente gostaria eu gostaria que você estivesse sim aqui às 19 horas deixasse um comentário, deixasse a sua opinião para engrandecer a experiência das outras pessoas também não ser somente a minha experiência, não ser somente a minha opinião mas a sua também aqui abaixo isso se você estiver assistindo no YouTube se você estiver ouvindo no podcast o que eu gostaria é que você entrasse lá e reprograme seu cérebro e deixasse o seu review, deixasse o seu comentário e marcasse 5 estrelinhas e por que tudo isso? simplesmente porque cada vez que você faz qualquer um desses atos isso aumenta o impacto isso faz com que essa mensagem cada vez chegue a mais e mais pessoas e eu realmente acredito que essas reflexões, que esses pensamentos transformam sim o jeito que as pessoas encaram dia a dia transformam muitas vezes um simples pensamento faz com que a gente mude completamente a nossa rotina e é exatamente isso que eu mais gostaria que acontecesse então sempre que alguém faz isso para mim é o que mais me preenche é o que me paga para fazer esses vídeos diários pronto, eu disse aqui a minha expectativa e o que a gente consegue ver através disso que eu te disse? muitas vezes a gente não sabe exatamente o que a outra pessoa espera dificilmente alguém conseguiria dizer exatamente o que eu disse porque eu não tinha dito anteriormente se eu não disse como é que eu posso supor que você saiba exatamente qual é a minha expectativa? então eu te digo se você quer atingir o seu objetivo que com certeza é diferente do meu você tem que deixar claro qual é o seu objetivo no momento em que você deixa claro o seu objetivo as pessoas que realmente querem contribuir com você as pessoas que gostam de você elas vão começar a contribuir cada vez mais e contribuir da maneira correta porque muitas vezes a gente quer sim contribuir com alguma pessoa mas a gente não tem nem ideia de como começar então deixe claro qual é o seu objetivo e no momento em que a pessoa perceber que poxa, eu realmente posso contribuir com aquela pessoa ela vai sim te ajudar isso se você tiver gerado valor para aquela pessoa então eu deixo duas recomendações para você aqui primeiro, gere valor para as outras pessoas porque no momento em que você gera valor as outras pessoas tendem sim a querer retribuir de alguma maneira para você e em segundo lugar deixe claro como ela pode fazer isso não é que você está pedindo para ela fazer isso você está simplesmente jogando claramente sendo transparente como é que isso seria importante para você como é que ela poderia gerar valor em contrapartida mas se você simplesmente pedir sem gerar valor antes de qualquer coisa o que está acontecendo aí é que você está mendigando e isso não é uma coisa muito positiva porque fica uma relação que não é saudável você não entregou valor e você está cobrando valor a conta não fecha então minha sugestão primeiro, antes de qualquer coisa saiba você mesmo qual é o seu objetivo porque muitas vezes a gente quer sim deixar claro qual é o nosso objetivo mas nem a gente tem essa clareza então faça ponto zero a sua reflexão de quais são os seus maiores objetivos segundo, comece a gerar valor em relação a esse ponto para as outras pessoas e aí em terceiro lugar você deixa claro para elas como é que elas podem retribuir como é que elas podem canalizar essa energia esse valor que você entregou como pode voltar para você e se essa equação fizer sentido você vai sim enxergar as pessoas fazendo exatamente isso porque simplesmente faz sentido para elas não é uma relação forçada não tem nada de errado acontecendo aí você simplesmente está favorecendo o fluxo da energia e é exatamente isso que eu gostaria que você fizesse então vamos retomar primeiro ponto tenha clareza de todos os seus objetivos segundo, gere valor para as outras pessoas e em terceiro lugar mostre para as pessoas como é que elas podem gerar valor para você então se você gostou do capítulo de hoje deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você vai fazer em relação a isso como é que você vai colocar em prática no seu dia a dia mais do que isso se você acha que isso contribui com alguma pessoa não deixe de encaminhar para ela para que ela também possa ter essa mesma reflexão e você agora está percebendo porque é que eu faço essas citações em todos os vídeos para deixar claro para você como é que você pode gerar valor para alguma outra pessoa e gerar valor também para o projeto Brainpower se você acha que ele gera algum tipo de impacto positivo se você acha que ele gera alguma reflexão que pode contribuir com mais e mais pessoas então esses seus pequenos atos geram um valor tremendo para o projeto e consequentemente para as pessoas que vão ser impactadas por conta desse ato que você está fazendo agora e se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito desse seu cérebro fantástico, colocar ele para funcionar a seu favor gerar valor para as outras pessoas sem aquela sensação de preguiça sem aquela procrastinação você sabe o que você tem que fazer mas algo te segura e esse algo parece que está lá dentro de você então não deixe de participar de reprogrameseucereo.com.br para a gente discutir exatamente isso como é que você tira essas travas mentais e coloca a sua energia para funcionar a seu favor e realmente ter muito mais resultado no seu dia a dia afinal, a gente está chegando agora a passos largos na jornada da reprogramação cerebral em que a gente vai fazer uma semana sete dias de conteúdo sete dias de aulas com exercícios PDFs para você baixar para você realmente entender muito mais o seu cérebro e ficar no controle das suas ações e das suas emoções então não deixe de se inscrever por lá e se você gostaria de ter mais mobilidade e ouvir esse conteúdo de outros lugares não deixe de se cadastrar no podcast do Brain Power brainpower.com.br barra podcast assim você pode ouvir de qualquer lugar na sua academia no transporte em qualquer momento você simplesmente está ouvindo cada vez mais e conhecendo mais a respeito do seu cérebro então agora a gente se encontra mais uma vez aqui às 19 horas amanhã e você já sabe não deixa nada disso que eu te falei para fazer amanhã não seu futuro começa hoje no Brain, no Gain te vejo aqui amanhã E aí E aí E aí